A nova rádio da web está bombando. Acesse o nosso site www.radiopentencostalfilhodedeus.com.br Acesse e fique à vontade. Uma rádio a serviço de Deus, para você com orações e programações. Rádio na web é Rádio Pentencostal do Filho de Deus. A sua rádio da web. Meu nome é José Pedro, Marcelo Matos. Moro de Macau, Bahia. Minha mãe é Maria Peleiro, Marcelo Matos. Moro aqui na Bahia também, Macau. O município tem ela para o Podácio. Então, só porque eu liguei para aí e pedi o nome do meu sobrinho da igreja, né? Aí minha mãe estava com a perna dura, sem poder caminhar. Mas a queda que ela tomou, então, ela tinha uma erma. Uma erma na caminha... Ela estava com uma erma de uma tripa e não passava comigo direito, sabe? Ah, sim. E aí agora eu não passava comigo direito. Ela estava em Porto Rádio, direito, empacada. E agora ela está com o meu direito, já pegou caminhando, assim, meio devagar até caminhando, assim, passando as partes. Ela caminhando, né? Então, assim, eu pedi a oração para ela e ela melhorou mais. Então, ela está bem boa, né? Amei. Então, quem fez a oração por tua mãe foi o Pastor Eduardo, não foi isso? Foi o Pastor Eduardo. Pastor Eduardo. E ela estava gritando na cama de dor. E de dois, ensaiando. E ela adotou mais e ela está caminhando. Qual é a boa, ó? Graças a Deus. Então, fico feliz aí pela benção da tua mãe, tá bom? É. Então, amados irmãos de ouvintes, para os irmãos terem uma ideia, esse homem aí, ele fez uma ligação para o Pastor Eduardo Santos. E acontece que foi informado aí, não sei se os irmãos pôrem entender, porque muitas vezes a ligação é um pouco ruim, ela não andava, estava muito mal, podemos dizer assim, acamada. E o nosso querido irmão, ele fez uma ligação para o Pastor Eduardo Santos. Nessa ligação, o Pastor Eduardo Santos veio orar pela mãe dele. E assim, glória a Deus, Deus manifestou a sua misericórdia e ela está curada, já está andando. Não é isso, irmão? Confirma? É isso, confirmo. Está feliz pela benção? Estou feliz. Graças a Deus. E eu também recebi uma oração, sabe? Porque estava com a bicicleta quebrando, direta, e não dava certo para mim, a coisa começou a me orar. E aí, já tem muita gente que está lendo e ir para a sandreira. Tem muita gente que lhe ia falando, tem muita gente que está lendo. Muita gente que está lendo assim, ó, se eu sou a sandreira, eu posso ir na Bahia, e eu ia lá visitar a sandreira. O Porto é gostoso, né? Tem muita coisa. O primeiro é o nome que se convina mais, quando eu ia ver, que é meu sobrinho, ele falou que queria vir para a sandreira. Só tem que há outros aqui, mas eu disse que está na Bahia, que muda para essa aí também. Amém. O senhor acompanha as programações do pastor Eduardo, a oração do Calvado, a oração da meia-noite? Acompanhe. Graças a Deus. Por que essa hora que ele falou, eu estava tão ruim, que eu estou passando muita situação ruim para a minha vida, e minha mãe, então eu falei assim, olha, eu vou acertar na hora, então eu vou acertar na cadeira, a hora comigo, que eu vou orar 12 horas, só que eu fiz o rádio, mas só que eu não tinha o rádio, o rádio estava meio pegando a rádio ruim, mas eu assisti, eu fiquei tão ralado ali, que eu fiquei assistindo à noite, e orando, pedindo a Deus, que eu passei para ter uma igreja dessa aqui na Bahia, né? E aí, quando eu fiz o Calvado, eu fiz o Calvado, eu fiz o Calvado junto, a coisa, a carta do senhor, que minha mãe estava caminhando. Amém. Amém.